O Brasília vem de azul, Tubarão de branco. Na tela pra você as escalações. Primeiro time do técnico Hugo Veloso. O Marcinho é o goleiro, o Júlio é o fixo número 7, Pichote e Jabá são os alas e o Jean Gaúcho é o pivozão aqui com a número 99. Esse é o time do Mineiro de 36 anos, com experiência em times de base, era supervisor do Tubarão e vem pra primeira partida como técnico da equipe de Santa Catarina. Na tela a equipe do Bruno Silva, que tem o Thiago no gol, na defesa o Gui Marques, ele é o fixo, o Caio 88 e o Thomas 25 são os alas e o Vitão é o pivô com a número 30. Time paranaense que joga hoje contra o Praia. Começa o jogo, Vitão toca na bola, é a sétima rodada da Liga Nacional de Futsal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à transmissão de Tubarão e Brasília. E a primeira jogada do Brasília com o goleiro Thiago, Pichote encara a marcação do Gui, ele leva, já passa do primeiro combate, já tá na quadra adversária, esse é o Pichote, puxa pra perna direita, sai o Thiago, bate o Jabá, pro gol! Gol do Tubarão! E é do pivôzão, Jean Gaúcho! Numa jogada individual do Pichote, você quer ver? Pichote deixou Gui Marques fora da jogada na saída do goleiro Thiago, gol, se abriu pro Jean, ele bate de primeira e desbloqueia a defesa do Brasília no início do jogo. Agora Tubarão, um, Brasília, zero, gol é de Jean Gaúcho, Paulinho, japonês. É aqui na LNF TV, e essa bola aqui é pro Gede, ele coloca na segunda, travi, gol do Tubarão! Gui Marques coloca para o próprio gol! Gede recebeu, colocou essa bola aqui no meio da quadra, e o Gui Marques foi cortar a bola e colocou lá dentro. É porque o Maicon estava atrás dele, pronto para finalizar no segundo pau. Nessa câmera bonita de ver, atrás do gol, vai bater o Gede, quem vai fazer é o Maicon, não! Quem marca é o Gui, e o gol está anotado. A briga árdua, né, para tentar se meter entre os cinco primeiros, para tentar entrar nos play-offs a partir da segunda fase da Liga. Apita Alisson, Rodrigo da Silveira, começa o segundo tempo! Tentava soltar a bola para o Thomas, Jabá, já que coopera a transição lá, transição cá, Jabá na direita, para Pichote, por cima do goleiro! Gol do Tubarão! É um craque, é muita experiência! Pichote cara a cara com o goleiro, ele não fica tímido, ele sabe o que faz! Jogador que acumula passagens por seleção brasileira em sua carreira, cara a cara com o Thiago, e o que ele faz? Santiago, e o Pichote vai por cima, na categoria! É um cara que tem conhecimento de outras equipes, né? Olha só essa bola aqui, não! No gol, Matheus! Diminui para o Brasília! Gol do Brasília! Matheus diminui nessa bola que vem aqui na área! O Júlio estava marcando outro jogador e ficou sozinho, Matheus! Ele bate de primeira e coloca essa bola aqui, no meio do gol! Júlio Brasília! Vem Nino, chute de Thomas! E o Marcinho em dois tempos pega! Já bate direto, o Nino está fora do gol! Gol do Tubarão! Gol de goleiro para fechar o jogo! Marcinho marca! O goleiro Linha, o Nino tocou na esquerda, o Thomas bateu, o Marcinho pegou! Aí o gol estava aberto! Marcinho de perna direita, a bola sai de um gol e vai direto para o outro! E o Tubarão garante a vitória no ginásio Stenner, Sorato com o gol dele! Marcinho! Goleirão, 39 anos, foi jogar com o goleiro Linha, o Brasília e se deu mal! Marcinho faz, Tubarão 4! Brasília 1! Paulinho, japonês! É, o chute da equipe do Brasília não foi muito forte!